Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Ivete Sangalo, Ludmila e Maísa Silva estão confirmadas no Teleton dois mil e dezenove. A campanha do Teleton dois mil e dezenove já começou a ser divulgada pelo SBT. Sendo assim, alguns artistas da música e da emissora já estão confirmados. Segundo informações, nos dias vinte e cinco e vinte e seis de outubro, as cantoras Ivete Sangalo e Ludmila aparecerão ao vivo para ajudarem arrecadar doações e a apresentadora Maísa Silva já está ganhando destaque na edição dois mil e dezenove. O Teleton acontece desde o ano de mil novecentos e noventa e oito no SBT e tem como principal objetivo arrecadar dinheiro para a ACD, a Associação de Assistência a Criança Deficiente. As divulgações começaram no último sábado trinta e um no programa da Maísa. Pela primeira vez, a jovem deu início para a liberação dos sistemas online para a doação. A própria Maísa fez a primeira doação para o Teleton dois mil e dezenove pelo seu próprio celular. Inscreva-se no Famosos na Web e ative as notificações. Famosos na Web!